Com os acessórios da Estilo G, então nestes dois pontos tem ingressos do chá para serem comercializados, tem também na loja Dona do Santo, no Salão de Beleza Élida e na loja Drops de Menta. Então estes pontos, acredito que ainda tem o ingresso para serem comercializados. Aqui na entidade não temos mais nenhum, as voluntárias também tem ingressos que estão vendendo, mas pelo que elas estão falando, poucas têm ingressos para vender ainda. Qual é o valor do ingresso? O ingresso ficou 20 reais e vamos então comercializar 400 ingressos e esperamos que como todos os eventos da Liga, o povo nos prestigie e com certeza vai ser um sucesso porque já é quatro anos que a gente não faz o chá das mães e este ano então por uma decisão de diretoria, então estaremos realizando ao invés do almoço beneficente, o chá das mães. Além do café colonial também vai ter outras atrações, que vai ser o desfile, sorteio de brindes e muitas outras coisas. Desfile da Orangotango e, como todos os almoços, a gente fazia aquele sorteio daquelas cestas maravilhosas. Então nós vamos fazer este sorteio no chá. Então terá diversas cestas com produtos coloniais, terão malhas também e iremos então fazer o rifão que a gente fazia no almoço, nós vamos fazer no chá. Tchau.